E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje trazendo para vocês mais Project Blood Striker Esse jogo que chegou do nada, a NetEasy conseguiu juntar Warzone Mobile com COD Mobile Com Apex Legends Mobile, um único jogo, que é esse aqui, está fantástico Muitas pessoas estão curtindo jogar Hoje na madrugada saiu a versão para iOS Ontem eu fiz um vídeo falando sobre a versão de Android Uma observação, quando eu gravei o vídeo ontem, ainda não era disponível Não tinha na internet o APK e o ABB do jogo Então eu ensinei a fazer da maneira padrão Que é acessar a loja da Filipinas, da Play Stories, do Androids e baixar o jogo Agora já tem o APK, tem o ABB na internet Vou deixar o link para download na descrição Pela APK Combo, caso vocês queiram É só instalar o APK Combo primeiro no aplicativo Depois baixar o jogo e vai usar o APK Combo para instalar o game Tá bom? E do iOS é só clicar no link que vai estar na descrição Que vocês vão baixar o teste e depois instalar o jogo Outra coisa interessante, tá? Isso me surpreendeu pela manhã Quem me avisou foi o Caveirinha Valeu Caveirinha A NetEasy já colocou um servidor sul-americano S.A. Sim, o nosso ping agora, galera Vamos poder jogar com um ping tranquilo E vai lotar de player Eu tentei pesquisar esse jogo na Play Store do Brasil Eu não consegui achar Caso vocês, né, tenham aí conseguido achar Coloquem nos comentários Conseguiram? Ah, M2, consegui Tá, beleza, tá ok Então agora tem servidor S.A. O ping tá maravilhoso E vamos lá testar Eu até tive que criar outra conta Porque teve reset Tá bom, ó, nível 1 Beleza Deixa eu só tirar a música Porque essa música tá dando copyright Cara, o PH tomou um copyrightzão Ó, tá sem música Beleza Vou até voltar com o som do jogo Tá com música? Cama aí Não quero música não, pô Tô dando copyright isso aqui Não, tô fora Tô fora Ah, Rudy ficou a mesma Só resetou Aleluia Só resetou o nível Mas a HUD continua a mesma Então, meus amigos Vamos de quê? Gameplay Deixa eu ver se meu loadout tá ok Ah, não tá, né A arma vai tá Vai tá Ferrada Mas nem vou mexer no loadout agora, né Vou ter que upar a arma de novo Vamos puxar aqui Na parte da solinha No ping S.A. Ah, moleque Que que é isso, cara Vou de jet Ah lá 33 de ping Ah Agora sim O negócio vai ficar legal 33 de ping Meu amigo Como é que tá na acessibilidade? Deixa eu ver A acessibilidade Tá alta Tá bom Eu tô me chamando um pouquinho Observatório Observatório Quem chegou lá no observatório Tem até a pistolinha do Warzone O cara não conseguiu cair lá Eu vou cair atrasado, velho Dropei tudo no portão Ó, tem gente pra caraca, velho O cara não conseguiu cair lá Beleza Nossa, agora até melhorou O TTK do jogo, o time to kill Ó, tem que pegar essas vantagens aqui Que é bom você ter ela Tem contrato aqui, pegou o contrato Nem peguei porque tava mó treta Agora sim, galera Vai ficar bem legal de se jogar Onde tem o contrato aí em cima? Ó, tá aqui, ó Também é bom pegar pra você fazer missões E pegar a caixa ali, ó Acabou os players daqui? Já Caraca, agora Meus amigos, esse jogo vai Vai dar uma raipada, hein Essa snap é aquela que tem a câmera Não, é a câmera longa É a Aquela que eu não vou nem pegar Porque Ó o carinho ali, ó Tá aqui longe, ó Ó, o ult do cara Ó, tertei alguém lá Tertei alguém Deu hit Deu hit, velho Ô, louco Eu vi Tô ficando doidão Sei lá, mano Pegou o contrato ali? Tem 4 minutos pra fazer Parece que eles nerfaram um pouco o slide Ontem tava mais roubado o slide Você conseguiu ficar Slide 5 Infinito aqui Correndo como uma flecha Parece que eles mexeram Ah, meu Deus Tá onde? Tá lá O que ele tem aqui de vantagemzinho? Vamos ver Depois eu vou estudar melhor Como é que funciona Essa questão de Essas Esses corquizinhos Essa vantagem Porque é legal Observar isso aqui Dinheiro é bom, né Pegar mais uma caixa Aqui é legal Que você pode comprar Tem a loja E você pode comprar também Aqui o Bunch O seu drop Direto aqui Tu não precisa Ir no Na estação de compra Por exemplo Vou comprar Eu quero comprar Outro 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 Sniper Fica aqui Aparece Posso comprar um carro Meu loadout E VANT O que é que funciona O que é que funciona Outra coisa O que é que é isso aqui Autocontrato Tem que eliminar play Esse contrato Tem que pegar aquele play Ali Nossa Melhorou muito Time to kill Era o ping Era o raio do ping Que demorava A matar o cara 400 de ping Também era Era o assado Agora estou no azeite No azeite Melzinha na chupeta Vamos falar Meu amigo As caixas aqui Vamos pegar Minha 4 Porque minha 4 Está cansada Tem que upar ela Primeiro Não vou montar Loadout Cansado Prefiro jogar Carma do chão Por enquanto Depois Quando upar Você monta O seu loadout Aí é bem melhor Pô Minha 4 É roubada Demais Vou comprar Um VANT Vou comprar Um VANT Aqui embaixo Está aqui dentro Da sacada Em cima Eu estou Embaixo Enfim Detecido A localidade Te rasgar Com essa arma Fica de graça Para tu ver Caramba Ferenético Queria achar Um Snipe Porrita Para dar É onde eu estava Olha Ó Tima dinâmica Os caramba Eita Está aqui dentro Miserável Está em cima Ah Está durinho Aqui dentro Está aqui já Ó Miserável Não O VANT Não te achava Não Ai Me estou Estão jogando De arma Pelona Meu irmão Alguém Aí Alguém Tem que Alguém Tem que chorar Não vai ser Alguém Alguém Olha Como que melhorou Time to kill Velho Meu Deus Cadê 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 A seringa Já tem A seringa Mas a mochila Está cheia Tem mais um Não Não vi Esse Miserável Não Vejo Ele Recadinho Tá Sorte Armas Dentri O O A Over Out 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 Tem muita gente aqui Tá como? O que é isso? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Boa É, mas tô com pouca munição Tem 30 munição só, velho, é complicado Cara de longe Jogos BOOM 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 Atrocação aqui instant Insano, que na frente parava ali e ali ó e 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